Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 8.964 por 25. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 8.964 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 25 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 8 é menor que 25, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 89, que é maior que 25, e eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 89 sem passar? Veja que 4 vezes 25 é 100 que passa, então o número procurado para começar é o 3. 3 vezes 25 é apenas 75. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 25 é 75, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 89 menos 75 é igual a 14, se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aí, formou-se agora então 146. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 146 sem passar? Vejamos, 6 vezes 25 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 25 é 125, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. Veja só, aqui a gente fica com 1, aqui a gente fica com 2 e é isso aí. 146 menos 125 é igual a 21. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí, e formou-se agora 214. Eu sigo em frente fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 214 sem passar? Veja que 9 vezes 25 passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 25 é igual a 200, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 214 menos 200 é igual a 14. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 358 e o resto é 14. Eu vou anotar bem aqui. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 8.964 livros, igualmente entre 25 escolas, cada escola recebe 358 livros e há uma sobra de 14 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Vale a pena lembrar que o resto sempre vai ser menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 14. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. A gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora 140 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá perto de 140 sem passar? Veja que 6 vezes 25 passa, então o número procurado é o 5. 5 vezes 25 é 125. Escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 25 é 125. Eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 140 menos 125 é igual a 15. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Fazendo isso, formou-se agora 150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 150 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 6. Beleza? Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 25 é igual a 150. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 150 menos ele mesmo é igual a zero. Como não sobrou mais nada, como não tem algarismo visível para baixar, acabou. E a gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 8.964 por 25 é 358,56. Por exemplo, se você quiser dividir 8.964 reais igualmente entre 25 pessoas, cada uma recebe 358,56 reais e não há sobra. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, realize essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho